Uma rotina pesada, uma maratona diária, no caminhão da coleta de lixo, um jovem de 28 anos, esforçado e cheio de sonhos, que não desanima. O corpo fica muito dolorido, mas tem que persistir no sonho, independente do que seja, o foco no sonho tem que ser o mais importante de tudo. O colega não pensa duas vezes ao responder o que faz depois de um dia cansativo de trabalho. É sem casa, tomar banho, relaxar, deitar, descansar. Enquanto o que muita gente quer depois de um dia exaustivo de trabalho é descansar, não fazer mais nada, o Bruno troca as ruas de Goiânia por esse cantinho especial aqui de Goianira, onde ele treina há 10 anos o taekwondo. Sai então o uniforme da comurgue e entra o kimono. Na academia ele gasta todos os dias, em média, 3 horas. Adaptamos um tipo de treinamento para que ele possa treinar e ao mesmo tempo ter o seu descanso, mas realmente é um exemplo de superação, porque a rotina de trabalho, correr atrás de um caminhão, se esforçar, isso açuga muito do atleta. A gente trabalha aqui em parceria com fisiologista, alguns nutricionistas amigos também e trabalha com ele de uma forma especial para que ele possa desenvolver e graças a Deus tem dado muito certo. Essa coleção de medalhas aí, mais de 50, começou ainda criança, quando o Bruno nem imaginava o que iria conquistar com a luta. E o Bruno conheceu o taekwondo bem novinho, como essas crianças aqui, tinha apenas 8 anos e também foi num projeto social, né Bruno? Foi paixão à primeira vista, depois disso não largou mais? Não, não larguei mais. Minha mãe levou a primeira vez e aí teve que levar sempre, porque eu sempre chamava ela para me levar. E participei de vários campeonatos, junho, fiquei em terceiro lugar e várias vezes participei da seleção goiana e através disso foi onde eu criei meu sonho, né? Poder querer sempre alcançar o sonho, poder lutar fora, entrar na seleção brasileira e isso aí. Hoje coleciona títulos, inclusive o esporte te proporcionou conhecer vários lugares do mundo, né? Com certeza, várias viagens internacionais, Las Vegas, Argentina, proporcionam muitas experiências novas. Você imaginava chegar tão longe? Não, nunca imaginei. O sonho era bem pequeno, era participar de um brasileiro, graças a Deus consegui o título de campeão brasileiro em 2017 e em 2018 fui vice, né? Mas através disso o sonho só foi aumentando. A responsável em transformar o Bruno em um atleta de ponta foi a dona Ângela, que hoje é só orgulho do filhão. Eu não imaginava assim, um dia ele ainda vai ser campeão mundial e vai trazer muitas vitórias para mim, é o meu orgulho. E ela tem motivo para ficar ainda mais orgulhosa. É que o Bruno vai participar de uma seleção no começo de fevereiro com mais de 11 atletas. E se passar, pode representar o Brasil no Mundial de Taekwondo em Roma, na Itália. Nossa, vai ser um sonho realizado, porque o menino que saiu num projeto social e a rotina dura que eu tenho e poder alcançar, isso vai ser um sonho realizado. Ele é o número 1 no ranking nacional na categoria 74 quilos. Tem 12 títulos e faz parte de um ranking seleto de atletas da confederação. A seletiva para escolher o representante do Brasil no Mundial vai ser no Rio de Janeiro, entre os dias 8 e 10 de fevereiro. O Mundial em maio. O que não falta por aqui é incentivo. A determinação que ele tem como atleta, como pessoa da sociedade, que é trabalhar duro, chegar na academia e ainda dar o seu melhor, conseguir títulos. Isso é uma inspiração para todos nós. Ele é uma grande inspiração. Eu acho que se a gente acreditar, a gente também pode chegar lá. Incentivo que também vem da rua, dos colegas de trabalho, de quem acabou de conhecer a história de superação do Bruno. É muito difícil. Agora ele fazer as duas funções, para ele é muito lindo, muito bonito. E representar no olhar também é muito bom, né? Dá orgulho. Dá orgulho demais, dá conta, né? Vitória, né? Isso é uma coisa muito boa para nós, aqui da nossa região, que conhecer uma pessoa dessa, né? Muito bonita a posição dele. Vitória, Vitória, Vitória.